Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 20 de novembro de 2021. Shabbat shalom. Meus amigos, eu ontem tive a brilhante ideia de fazer uma live por semana para os membros do canal. É, só para os membros. E eu disse que a primeira live seria hoje, no final da tarde, ou quem sabe na noite. Acontece que eu me esqueci que hoje é o meu aniversário. E Dona Lucimar, minha esposa, já tinha planejado passarmos algumas horas agradáveis em Dubai. É, Dubai é uma lanchonete aqui, pertinho de casa. Bar Dubai, na verdade, que serve um x-salado espetacular. Então, como eu esqueci que hoje era meu aniversário, marquei a live para um momento em que não estarei aqui. Claro que a live ficará para amanhã. Provavelmente na parte da manhã, entre nove e meia, dez e meia, por aí. Então, se você estava esperando a live do professor Belay hoje à noite, lembre-se, o professor Belay hoje estará em Dubai. Mas amanhã, sim, amanhã, então eu venho com a live só para membros. E farei isso toda semana. Se você quer participar das lives para membros, então torne-se membro. Por 2,99 mensais, ou 6,99 mensais, ou 7,99 mensais, você será membro e terá acesso às lives exclusivas do canal Professor Belay. Muito bem, meus amigos, o diretor do FBI, Christopher Wray, certamente não durará muito no cargo. Isso porque ele deu uma longa entrevista à Newsweek, abrindo a caixa de ferramentas, ou seja, revelando os podres da China dentro dos Estados Unidos. Ou melhor, revelando os podres do governo americano, ou parte dele, que trabalham, ou que trabalha para a China. Acredite, é. Muita gente do governo Biden trabalha diretamente para a China. E reúne-se virtualmente com o Partido Comunista Chinês, com muita regularidade para receber ordens do Partido Comunista Chinês. Tudo isso disse Wray à Newsweek. E aí? Bem, aí acontece que o diretor do FBI, o ainda diretor do FBI, diz que a China atua através de um órgão, de um departamento controlado pelo Partido Comunista Chinês, chamado Departamento do Trabalho da Frente Unida, que visa influenciar pessoas no Ocidente para que falem bem da China. Mas também visa a formação de grupos pró-chineses no Ocidente, para atuar em várias áreas, como cultural e econômica, por exemplo. Bem, hoje a Gateson fala sobre o assunto e diz que dentro do Partido Comunista Chinês está, isso que eu falei, o Departamento do Trabalho da Frente Unida, uma burocracia que supervisiona a rede de influência estratégica do Partido Comunista Chinês. Nos últimos anos, visa a Gateson, aumentou a preocupação com os esforços da Frente Unida para influenciar a forma como as democracias ocidentais vêm à China. Ou seja, atuar culturalmente entre os ocidentais desinformados de que a China é xóia, bicho, é legal pra caramba, é, tirou todo mundo da pobreza, deu liberdade pra todo mundo, só que não. Bem, mas isso é outro detalhe da história. De acordo com o relatório, um relatório do Serviço Australiano de Estratégia Política, essas redes operam de forma oculta e enganosa. O esforço mina a coesão social, exacerba a tensão racial, influencia a política, prejudica a integridade da mídia, facilita a espionagem e aumenta a transferência de tecnologia não supervisionada fora das fronteiras da China. É, de acordo com o relatório, o esforço do Partido Comunista Chinês faz tudo isso. Vou repetir o que ele faz para aqueles que estavam meio desatentos. O esforço do Partido Comunista Chinês mina a coesão social, exacerba a tensão racial, aumenta a tensão entre brancos e negros, por exemplo, influencia a política, prejudica a integridade da mídia, facilita a espionagem e aumenta a transferência de tecnologia não supervisionada. Ou seja, a China coloca o Ocidente para brigar contra o próprio Ocidente, coloca brancos contra negros, homens contra mulheres, pais contra filhos, enfim, jornalistas contra bons políticos e por aí vai. Tudo para que o Ocidente se desmorone, quebre por dentro o que está literalmente acontecendo, como em países europeus, vemos muito bem isso, e também, ou principalmente nos Estados Unidos, desde a ascensão de Biden ao poder. Entre as várias denúncias que fez o diretor do FBI, está uma que diz respeito a um programa chamado Fox Hunt, criado pelo líder chinês Xi Jinping. Este programa, Fox Hunt, diz Ray, é a maneira da China ter como alvo os cidadãos chineses que Xi Jinping vê como ameaças e que vivem fora da China, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer outro país fora da China. São considerados por Xi Jinping e pelo Partido Comunista como rivais políticos, dissidentes e críticos que procuram expor as violações dos direitos humanos na China. e são, portanto, considerados perigosos para o partido, mas Christopher Ray diz que são vítimas, algumas das quais são cidadãos americanos e titulares de Green Card, e são abertamente ou indiretamente ameaçados, geralmente por terem parentes na China presos como forma de pressionar, intimidar ou influenciar esses inimigos do Partido Comunista Chinês. Só que o Ray foi também, foi ainda mais longe, citando também a família Biden. Diz Ray que em 2017, Hunter Biden, filho de Biden, montou um escritório em Washington DC, e colocando na folha de pagamento praticamente toda a sua família, Joe, Jill, James, mas também, prestem atenção, Gong Win Dong, um cidadão chinês que era emissário da CEFC, uma gigante chinesa da energia, e também CEO de uma empresa de investimento imobiliário com sede na China, chamada Radiance Property Holding. Esta empresa, disse o Ray, era dirigida, ou é dirigida, por Lan Ching Keung, um empresário com profundas conexões com os grupos da chamada Frente Única, ou desse departamento de trabalho da Frente Única, ligados diretamente à inteligência chinesa. Para terminar, Ray disse que a cada 10 horas, o FBI depara-se com um novo caso de espionagem chinesa dentro dos Estados Unidos, ou uma participação direta de alguém importante do Estado e do governo trabalhando em favor da China contra os Estados Unidos. A cada 10 horas surge um novo caso dentro dos Estados Unidos de espionagem ou uma ação direta da China contra os Estados Unidos ou o Ocidente. Pois é. Resumo da ópera. A China está, de fato, inserida nos mais diferentes governos dos mais diversos países e atua em várias frentes, como a cultural, por exemplo, também a econômica, etc. Mas também atua de forma a recolher informações importantes no âmbito da espionagem. O resultado de tudo isso é, certamente, este crescimento não só econômico, como militar da China. O que acontecerá daqui para frente? Ora, acontecerá cada vez mais este domínio chinês sobre o Ocidente e também, logo mais, a tomada de Taiwan, porque a China não desistirá de Taiwan. O Xi Jinping já chegou a dizer há poucos dias que Taiwan será novamente chinês por bem ou por mal. Tudo isso, claro, com a colaboração do Ocidente. É uma força imparável. Não há o que fazer nesse momento, já que os últimos bastiões da resistência foram ao chão. No contexto geopolítico, não há muito o que fazer nesse sentido. Quando olhamos para a Europa, por exemplo, vemos uma Europa como um laboratório a céu aberto das políticas globalistas. Vejam, por exemplo, o caso da Áustria. Eu citei ontem. Por falar em Áustria, está marcado hoje uma manifestação gigantesca naquele país, com participação, inclusive, de policiais e militares, que se recusam a cumprir as ordens do governo, qual seja, abordar indivíduo ou por indivíduo para saber qual a sua condição sanitária. A Áustria, hoje, está dividida entre aqueles que podem se dar ao luxo de circular livremente pelo país e aqueles obrigados a ficarem confinados, ou seja, em prisões domiciliares, em prisão domiciliar. É, eu não preciso explicar aqui o motivo, todo mundo já sabe. Duas classes de cidadãos, os livres e os aprisionados, aqueles que têm todos os direitos e aqueles que não têm nenhum. Isso, claro, afetou, e muito, as forças militares, que se por um lado são obrigadas a cumprir ordens, por outro, têm parentes envolvidos também nesta ação, como vítimas, claro. E muitos já estão, muitos militares, inclusive, já estão manifestando abertamente a contrariedade, ou seja, em contra essa decisão do governo. Então, a esperar o que pode acontecer. A multidão prometeu ir para as ruas, principalmente de Viena, com presença de policiais e militares que não querem cumprir essas ordens despóticas do governo, de Alexander Schallenberg. Pois é, este é um momento bastante difícil, não só para a Áustria, como para toda a Europa. Se a moda pegar e ninguém fizer nada, todo mundo baixar a cabeça, bem, aí, salve-se quem puder, aí estaremos literalmente naquela passagem bíblica que diz que quem não tiver certo número não poderá comprar, vender, etc. e tal. Deus salve os bons militares da Áustria. Então é isso, até domingo, até amanhã, na live para os membros, pela parte da manhã. Eu espero vocês. Até depois.